Hoje vamos fazer um chá com especiarias. Nós já tínhamos visto em outro vídeo o ranking dos alimentos, ervas e condimentos antioxidantes. Dessa lista eu vou escolher hoje o cravo, a canela, o açafrão, o gengibre e a pimenta do reino. Então vamos colocar cravo, gengibre, uma pitada de açafrão, pimenta, canela. E hoje eu vou colocar as flores de hibiscos desidratadas e encher o copo com água. Você pode deixar aqui por cerca de 5 a 10 minutos, de preferência abafando, de preferência colocando um pires no copo até a hora do consumo. Eu costumo tomar esse tipo de chá quando eu acordo, principalmente se tiver muito frio. No Ayurveda, esse também é um chá bom para equilibrar o dosha kapha, que é aquele tipo de pessoa que acorda de forma mais lenta, com muita preguiça, pouca vitalidade, para fazer as atividades do dia. E eu também gosto de tomar chás com especiarias antes de dormir, quando eu vou ver uma série de TV, tanto para esquentar, quanto para reduzir a quantidade de radicais livres que a gente vai produzindo durante todo o dia e radicais livres em excesso aumentam o risco de doenças. Para mais informações sobre nutrição, acompanhe meu site www.andreatorres.com www.andreatorres.com